E aí, brothers! Beleza? Aqui é o Gui, que traz mais um vídeo do canal! Hoje o assunto do dia, que foi muito comentado na minha família, é sobre sorte ou azar. Eu não acredito, esse negócio, que existe sorte e azar. Porque, olha, tudo o que a gente faz é consequência nossa. Tipo, igual hoje de manhã mesmo. Hoje eu ia ter um campeonato de futebol lá na minha escola e eu ia participar. Eu ia, era 6 horas da manhã, eu fiquei assistindo vídeos e tal. Muito tarde, fiquei lá e acordei tarde. Não, não dêem conta. Isso não é. Isso, pô, muitas pessoas iam chamar de azar. Mas não é azar. Foi uma consequência minha, que eu fiz, por causa que eu não dei conta de acordar e porque eu fiquei muito tarde. Bom, meus caras, vamos por outra situação de... Do que vocês devem dizer que é azar. Bom, você amanhã tem prova de matemática. O que você faz? Você não estuda, fica assistindo TV, brincando com seus amigos e tal e você não estuda. E você pensa, ah, eu não estudei, mas já que Deus exige, ele vai dar um por cento pra mim e ele vai me ajudar a tirar 10. Sendo que você não estudou. Você tira zero na prova. Isso, isso, você diz, ah, eu tive muito azar. Azar em quê? Você não estuda pra prova, fica brincando. Isso é uma consequência do que você fez. Ai, que burro, dá zero pra ele. Pessoas que aconteceram isso, eu só falo, reze, reza, pra essa professora te ajudar bastante, meu amigo público, pelo menos na recuperação, porque, quem mandou não estudar? Suponhamos que você, aí do outro lado, ganhe na mega cena. Isso, você diria que era sorte, não diria? Não, 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 isso não é sorte, é uma consequência do que você fez. Imagine só se você não tivesse competido, se você não pegasse papel e tal, imagine só que se você não tivesse feito isso, outra pessoa ia ganhar. Isso, meus caras, isso que eu chamo de consequência de tudo. E aí, o que vocês acham? Eu não entendi o que ele falou. Outra situação de sorte, o azar, é tipo, como vou dizer, que você vai no avião, o seu voo está marcado só às 4 horas da tarde, você sai de sua casa às 3 horas e você perde o voo. Por quê, né? Porque até você chegar lá, você tem que fazer xixi, despachar a mala, pra depois você embarcar, isso vai demorar muito. E aí você perde o voo, né? Bom, o que você acha disso? Isso é sorte ou azar? Comente aí embaixo o que você acha de sorte ou azar. E aí também já deixe um like, se inscreva e ative as notificações para receber todos os vídeos do canal. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E agora eu vou explicar por causa, por que os vídeos não saíram essa semana. Os vídeos vão sair todo final de semana, porque no meio de semana vai ter aula e tal. Aí vai ser meio complicado, aí vai sair todo final de semana para vocês, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, como eu disse, se inscrevam aí embaixo, ative o sininho. E deixe um like, compartilhe para vocês, se divertir muito. Espero que vocês também tenham saído aqui. Bom, então tá, falou! Tchau, tchau!